Ah, os adesivos holográficos de Cato 2014, como eles são insanos. Vocês já sabem que eu sou um fanático por esses adesivos, eu gosto de armas que tem esses adesivos estampados nelas. E existem 16 adesivos holográficos de Cato 2014, então nesse vídeo a gente vai olhar cada um desses adesivos dentro do CS e ranquear eles aqui em uma tier list do melhor até o pior. Vamos que vamos, deixa um like aí nesse vídeo se você gosta desse assunto. E eu vou tentar ser o mais justo aqui com os adesivos. Tá, eu não vou ranquear ele só pelo preço, eu vou focar na aparência. Mas eu sempre falo o seguinte, tipo assim, skins que são mais bonitas valorizam mais, não tem muito o que a gente fazer. E os adesivos mais feios acabam que ficam mais baratos. Então temos que começar pelo Feneric. Esse aqui é o Feneric holográfico. Eu vou colocar ele aqui como o pior adesivo de Cato 2014. Porque esse daqui é um adesivo holográfico que, na minha opinião, não tem nada de holográfico. Vamos combinar aqui, os caras esqueceram de colocar o efeito holográfico na hora de criar o adesivo. E ficou essa bosta. Bom, eu vou deixar os adesivos melhores pro final. Pra segurar vocês aí um suspensezinho, né? Até porque eu preciso decidir também. Então, deixa eu pensar um pouco aqui no próximo. Parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou! Boa! Ah! 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 K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Primeiro, vamos achar aqui os piores adesivos de Cato 2014 nas suas versões holográficas. Pra mim, tem alguns aqui que parecem muito os adesivos que não são holográficos. Então, esse é um dos motivos desses adesivos terem ficado baratos. Vou colocar aqui no final da lista também o 3D Max. Pra mim, ele só não consegue ser pior do que o Feneric. Mas esse adesivo aqui praticamente não tem efeitos, tipo, que trocam de cor e tal. Eu gosto dos adesivos que trocam de cor. Então, aqui pro fim da lista, eu também vou colocar o Complexity. Mas eu não vou colocar no Rank D, vou colocar no Rank C. O que mata esse adesivo, na minha opinião, é que tá escrito a logo do time na frente aqui, Complexity. E essa parte aqui, branca, sei lá, fica horrível, mano. Porém, eu gosto da combinação do Katowice a branco com o 2014 vermelho. Eu acho que o texto do torneio combina com o resto do adesivo. E o Mouse Sports, ele segue meio que essa pegada do Complexity, né? De também ter essas cores vermelhas. Mas eu acho que ele é um pouquinho mais bonito. Vou subir ele pro Rank B. Ele realmente é um pouquinho melhor do que o Complexity. Ele tem alguns efeitos holográficos ali, pelo menos na logo do Mouse Sports. É bem holográfico, né? Vai variando ali do amarelo, laranja, vermelho. E não tem nada na frente da logo. É isso que eu acho importante. Quando não tem nada na frente da logo pra atrapalhar. Nipka 2014. Esse daqui, eu tenho que pensar um pouco. Ele tem, sim, alguns efeitos holográficos. Só que eu acho que as cores que eles escolheram aqui são muito pouco chamativas. Até mesmo, há pouco tempo atrás, a Nipka trocou a logo deles. Já ficou bem mais interessante essa logo verde aqui. E talvez, num próximo mês, a gente tenha um adesivo bem bacana do time da Nipka. Mas voltando aqui. Sinceramente, esse adesivo é muito apagado, mano. Eu não gosto das cores dele. Vou deixar ele no Rank C junto com o Complexity. E agora estão chegando adesivos melhores. Adesivos que eu já gosto um pouco mais. Eu vou colocar o adesivo da Virtus Pro aqui junto com esses dois. Esse adesivo tem, sim, umas cores bem legais. Porém, sei lá, mano. Eu acho que, no geral, assim, esse adesivo é muito fraquinho. Tá ligado? O holográfico dele é bom, mas é muito baia. Em algumas armas fica bom, tá? Não vou falar que fica horrível. Mas, no geral, eu não gosto muito quando a logo do time tá muito em destaque, assim. Tá ligado? Eu não gosto muito de adesivos que são texto. Eu prefiro adesivos que são formas. Mas, talvez, se o urso tivesse aqui umas cores mais chamativas e fosse um pouco maior, tipo, no estilo da logo do Eye by Power, acho que ficaria bem mais massa. Bom, vamos lá. Eu quero mexer logo na Eye by Power no Titan, mas eu vou deixar pro final, porque talvez vocês vão se espantar na minha decisão dos melhores adesivos. Eu queria colocar o Navi logo aqui em cima do Virtus Pro. Eu acho que ele tem uns efeitos um pouquinho melhores. Ainda não acho que eles acertaram 100% no efeito holográfico desse adesivo aqui. Basicamente, é só a logo que chama a atenção. Mas o resto do sticker não é tão legal assim. E a mesma coisa eu acho que acontece aqui no adesivo do Clan Mystic. Tipo assim, é um adesivo bem bonito. Ele combina bastante com armas aí dessa cor meio laranja e tal. Mas eu não entendi direito, tipo, essa ideia deles de combinar laranja com verde, dependendo de onde o adesivo tá. Eu acho que fica meio estranho. Se ele puxasse um pouco mais pro roxo, eu acho que seria bem mais interessante. E apesar de eu gostar muito do adesivo da TeamLDLC, porque ele tem essas cores roxas e tal, eu não gosto muito que o adesivo deles não é exatamente um animal, um formato e tal. É só um texto, tá ligado? Tipo, TeamLDLC.com. Eu acho o formato bem podre, na verdade. Então eu não vou deixar ele no tier R, vou descer ele aqui pro tier B. Mas entre esses adesivos aqui do tier B, eu acho que esse daqui é o melhor de todos. Se fosse organizar aqui pela ordem de primeiro pra última, eu acho que seria mais ou menos essa ordem aqui. E agora a gente fica aqui com basicamente os melhores stickers, tá? Eu gosto pra caramba do Dignitas. É que só os olhos do Alien ficaram com efeito holográfico. A cabeça em si, praticamente, não tem nenhum efeito. Se eles tivessem feito esse efeito holográfico, assim, na logo inteiro, eu acho que ficaria muito mais irado. Mas muita gente gosta de só ser os olhos holográficos. E ele tem um efeito, tipo assim, completo, RGB, mano. Praticamente todas as cores aqui nesses olhinhos. Então eu vou colocar ele aqui no tier A. Eu acho que é um adesivo bom. E eu particularmente gosto também do LGB. Vou colocar ele também no tier A. Esse daqui é tipo um Y-Bi Power barato, tá ligado? Claro que não é um adesivo nada barato, mano. Tá custando quase 40 mil reais esse adesivo aqui solto. Mas ele não tem uma forma muito irada igual ao Y-Bi Power. Porém, as cores eu gosto bastante, mano. Esse vermelho, pra mim, vermelho rubi, fica muito irado. Já esse Hellraiser aqui, eu acho que tá basicamente no mesmo nível do LGB. Porém, com um pouquinho mais de efeitos holográficos. Ele puxa aí do laranja pro vermelho, o que dá uma combinação bem maneira. Lembra bastante fogo. Mas, esses quatro adesivos aqui são os meus preferidos de todos. Claro que eu gosto pra caramba do Y-Bi Power e do Titan. Vamos falar antes do Reason e do Vox. O Reason é um adesivo que tem bastante efeito holográfico, tá ligado? Ele vai aí desde o verde, amarelo, laranja, azul. Fica muito irado dentro do jogo, nas skins. Eu acho muito, muito louco quando ele chega aqui nessa cor mais rosa, azulada e tal. Mas o que eu acho que quebra esse sticker é esse R gigantesco, que não tem efeito nenhum, tá ligado? Ele ocupa metade da logo e ele não tem efeito holográfico nenhum. Também temos que levar em conta que é, tipo assim, basicamente um quadrado, tá ligado? Não é uma forma muito interessante. Então, eu vou deixar o Reason aqui no Tier A. E sobraram pra mim os três stickers mais lindos de Kato 2014. O Titan, que é o adesivo mais caro de todos. O Y-Bi Power, que é o segundo adesivo mais caro. E o mais famoso, eu acho, sem dúvidas. E o Vox, que é irado demais, mano. Esse adesivo aqui tem uns efeitos holográficos insanos, tá ligado? Ele vai, mais ou menos, na mesma pegada do Reason, mas não tem um R branco gigantesco no meio pra atrapalhar ele. Apesar de eu ter um Macar com quatro Titans, eu sinceramente considero esse sticker um pouco enjoativo. Tipo assim, ele não tem um formato super, hiper, mega insano. É basicamente, sei lá, um L ao contrário, né? Um L deitado, um L em pé, sei lá. Ele não tem também muitas cores e tals. Ele basicamente vai de um tom de azul claro pra um tom de azul escuro. Isso faz ele ser um adesivo bem desejado. Porque azul, mano, fica bom no CSGO, fica irado. Mas talvez pra surpresa de muitos, eu não vou colocar o Titan do Tier S. Eu vou colocar o Titan do Tier A. Ele é um adesivo que simplesmente hypou demais. O preço dele não faz muito sentido, mas a galera gosta demais do Titan. Mas pra mim, os melhores stickers são esses daqui. O Vox e o iBuyPower. O formato do iBuyPower é sensacional. Nem precisava desse texto aqui escrito iBuyPower. O que é esse bicho aqui, mano? Que eu nem sei, velho. Só a cabeça do bicho aqui, que eu não tenho certeza se é um lobo, se é um leão. Eu procurei no Google, dizem que é tipo assim, a cabeça do leão ou então a quimera. Enfim, esse formato desse leão é muito irado, velho. E as skins com 4 iBuyPower ficam iradas, mano. Fica demais, fica da hora demais, tá ligado? Apesar de ele não ter uma variação muito grande de cor, o iBuyPower é muito top. E pra mim, ele é o melhor sticker do CSGO. Mas eu também acho o Vox um adesivo irado demais, porque ele tem alguns efeitos holográficos aqui pesados, tá ligado? Reparem ali no scope da AWP, como é que vai trocando de cor. Não é à toa que dos adesivos de Katowice 2015, o Vox é o mais caro. Eles acertaram demais, simplesmente reaproveitar o sticker de 2014 e colocar um fundinho ali atrás. É praticamente o mesmo adesivo. Então, por esse motivo, pensando no sticker em si e não na valorização, no preço e tals, eu vou colocar o Vox logo atrás do iBuyPower. Acho que é o adesivo em questão de cor, assim, mais irado do CSGO. Então, finalizamos aí meu checklist e iBuyPower na frente do Titan. Isso aqui é um gosto pessoal meu, eu acho o iBuyPower realmente um adesivo mais agressivo. Se você concorda ou discorda comigo, deixa um comentário aí embaixo. Eu já gravei outros vídeos ranqueando skins aqui no canal, já ranqueei as faquinhas, as luvas. É só você clicar nesses vídeos que estão aparecendo na tela pra continuar acompanhando. A gente se vê lá, um abraço, falou!